Música 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 Dizem tratarte como gente e não te gosta Quero subir como potra a boca desfocada Puedes largar que a verdade não te assusta Não há eguas frutas, não te encontro por nada Não me sinto, aunque te lhes de amargura Este jodrinho com as tíguas não se junta A mim os cuernos não me gostam nem pintura A chiquitita, tu não sirve pra me juntar Já me importa que tu não sabe se rienda Sientes na silla e não deixas de reparar Eres tão pronta que qualquer sua garganta Puedes largar que agora mesmo procurar Isso é mentira E quem sabe de uma légua assim? Que bebe a México Que bebe a Juárez Que bebe a Juárez Que bebe a Juárez Com uma légua que me dê o amor sincero Pero contigo eu não vou nem pintura Pois me saliste com as pompis muito feia Já me di conta que tu não sabe se rienda Sientes na silla e não deixas de reparar Eres tão pronta que qualquer sua garganta Pois tem de larga agora mesmo procurar Váia, váia Que bebe a Juárez E os homens Vámona Váia, váia Ereve, juni, até Lima Váia, váia Atentos E aqui somos da noite 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 Que empieiérdeme em casa Que da porta Duem com o tempo E o que é importante, o que é a minha vida E o que é a minha vida, o que é o meu amor E o que é a minha vida E que nunca o há visto, porque é o meu amor E de onde vim, e a que se diga Que qual é o teu nome E a minha vida, eu te amo E eu te amo E que nunca o há visto, porque é o teu nome E que meine vida, eu te amo E que nunca o ieur supp 삼 tu Parent Eu te amo E que nunca o teu nome E que nunca o teu nome E que nunca o qué E aí, 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 aí E aí, 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 aí E 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 aí, 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 aí Que nunca me toque o que eu quisiera fazer Eu sou a lei que eu sou a mamãe Que com ele me deixo de botar com ele Que com os braços do amor de sua vida Que me deixo de botar com ele Por isso eu sei que eu sei que eu sei Eu quero morrer, eu quero morrer 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 O que é isso? O que é isso?